A polícia conseguiu fazer uma grande apreensão de cigarro. É cigarro que não acaba mais, né, Jaque? Exatamente, Oloares. O pessoal do COD, o Comando de Operações de Divisa, é aquela polícia que a gente não vê. A gente só vê o resultado, né? De repente chega aí com prisões e apreensões gigantescas. E essa ocorrência aconteceu ali no distrito de Hidrolândia, em Oloana, na GO040. O que é que acontece? Eles perceberam, né, que estava passando por lá um ônibus e tinham dois carros, não fazendo como um batedouro, mas acompanhando. Aí, foi, não custa nada, né? A gente lá dá uma verificada, estamos no horário de trabalho mesmo, estamos aqui para isso. E daí, gente, nas minhas contas aqui, tinham 28 garrafas de vinho, tinha outros eletroeletrônicos, porém, o que chamou a atenção é que tinha mais de 3 milhões e 600 mil cigarros. Vamos falar aqui com o Tenente Rodrigo, que estava na ocorrência. E, primeiramente, a gente sempre parabeniza o trabalho COG, né? Sempre vem com muitas informações e respostas para a sociedade. Agora, essas mercadorias não estavam na situação legal, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Essas mercadorias eram de origem do Paraguai, entraram de forma irregular e tinham destino à cidade de Anápolis. E aí, teve alguma justificação de quatro pessoas foram levadas para depor, né? Como é que foi isso? Não existe justificativa, né? Informaram que foram até o Paraguai e que compraram essas mercadorias lá. Eles foram apresentados na Polícia Federal e ficaram à disposição para as providências cabíveis agora. Parece que apenas uma pessoa ficou presa? Eu não sei informar essa situação para a senhora. O que eu posso informar é que as quatro foram conduzidas para a Polícia Federal. E daí, esses carros que estavam acompanhando, qual era a participação dos motoristas? Os veículos também estavam com mercadorias oriundas do Paraguai. Então, eles estavam andando juntos. Tinha cigarros no ônibus, entre outras mercadorias, e outros eletrônicos e bebidas estavam nos veículos. Tenente, esses rapazes, essas pessoas, estavam no ônibus sozinhos ou tinham mais passageiros? Foram apresentados o motorista do ônibus com os condutores de veículo e um dos passageiros estava em um dos veículos pequenos. Ô Luário, tinha que explicar que tem que dar a volta por fora, né? Entrou em Goiás, já era. A polícia vai pegar mesmo. Parabéns aí aos policiais do COD, né? O Comando de Operações de Divisas, essa grande apreensão de cigarros. É aquela história, né, amigo? Quando não tem fiscalização na fronteira por parte de Forças Armadas e órgãos federais, acabam ficando para as polícias estaduais combater o crime depois que ele entra aqui. Parabéns, então, pessoal do COD, cigarro que seria distribuído aqui em Goiânia e região metropolitana. Obrigado, Jaqueline. Parabéns aí ao pessoal do COD.